Você sabe qual o significado jurídico de mérito? O ABC do Judiciário de hoje me explica o que é. Mérito sem reconhecimento, promoção, tudo vem gerando. Após o reconhecimento, vai gerar o mérito. Mérito é aquilo que você conquista, com certeza é o que é certo. Mérito, quando a pessoa tem algum mérito, se entendeu, geralmente é honra ao mérito. Vou fazer uma decoração dessa pessoa com honra ao mérito. Eu acho que mérito é algo que, sei lá, que é certo, que é correto. Mérito é, na minha opinião, acho que é para acreditar na decisão do processo, quem tem direito e quem não tem direito. Quando alguém tem alguma coisa a oferecer, mérito é alguma coisa boa. Mérito é o tema principal que está sendo discutido em um processo. É a razão da existência de uma ação.